Jó era um homem que tinha paciência Sua riqueza sempre, sempre expandia Muitos servos em sua serventia Tinha uma esposa, sete filhos e três filhas Muita terra, muito gado, muito ouro Na verdade um tesouro Tinha em sua frente Jó era um homem muito inteligente Ele foi classificar o mais rico do oriente Um certo dia veio a Jó um mensageiro Todos seus dois levaram os sabeus Logo em seguida chega mais um servo seu Todo rebanho de ovelha pereceu Naquela hora chega mais um mensageiro Diz Jó, os seus cabelos pertencem aos caldeus Logo em seguida outro servo apareceu Diz Jó, todos seus filhos você também perdeu Jó levantou com o coração ferido Naquele instante sobre a terra se lançou Humildemente Humildemente Jó então se ajoelhou Naquele instante o seu Deus ele adorou E disse nu, da minha mãe eu saí E tudo que tenho aqui não é meu, é do Senhor Todos os bens eu recebi Com muito amor Agora estando no mal Eu exalto o criador Em poucos dias uma lepra apareceu Em todo o corpo de repente se alastrou No pó da cinza Jó então se assentou E novamente o seu Deus ele adorou Já confirmou a sua integridade E a sua prosperidade O Senhor lhe restaurou Riqueza em todo o corpo e também os filhos seus Riqueza em todo o corpo e também os filhos seus Pela sua lealdade o Senhor lhe devolveu Já confirmou a sua integridade E a sua prosperidade o Senhor lhe restaurou Riqueza em todo o corpo e também os filhos seus Pela sua lealdade o Senhor lhe devolveu Riqueza em todo o corpo e também os filhos seus Pela sua lealdade o Senhor lhe devolveu Riqueza em todo o corpo e também os filhos seus Pela sua lealdade o Senhor lhe devolveu Riqueza em todo o corpo e também os filhos seus Pela sua lealdade o Senhor lhe devolveu Riqueza em todo o corpo e também os filhos seus